Bola pra cá o AJ! Bola pra cá o Yungui! Vai da merda! Vai da merda! É o quê? É o quê? Vai da merda! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Não fulho, tá perdido, não foi da honra Ele foi o ato daquele modelo, certo? AJ vs Yungui Yungui vs AJ Quem começa é o Yungui Quem responde é o AJ AJ! 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 Levanta as mãos pra cima então Vai pra cima geral Só quem acha o AJ brisado levanta as mãos Joto 20 DG E aí camarade levanta a mão também camarade Tô sentindo falta da energia de vocês Manda pra cá que nós domina Tá ligado? Vem geral Onde você tá a energia? E aí Vem! 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 Now I can't... Now I can't say this ass! provinces penetration bends down now I can't say this ass! DH, those strings someone operates Vim disposto e preparado pra ganhar essa edição Cada rima nessa base é 100% coração O AJ tá brisado, aqui eu sou a camisa Mas hoje eu tô em paz e nada vai roubar minha brisa Só que cê tá falando da brisa dos outros O AJ tá brisado, é muito e não pouco Adivinha, hoje o AJ tá brisado E cê vai ser deschavado igualzinho meu baseado Só que não é baseado, calma lá emocionado Você vai ser amassado, porque eu tô concentrado E me mantém em paz, perdeu mais uma Só fui Yogi baseado em fatos reais Baseado em fatos reais? Isso acontece quando eu fumo em folhas de jornais Se eu sair amassado, cê não sabe o arrombado É porque é o Flash Frozen, altamente concentrado Tô com sorriso no rosto, 4M em picô Let's go, Jogi te amassou, só fazendo flow Já que é nos jornais, tá de vacilação Extra, extra, eu matei o Dóinha do Copa Peraí que é usuário em ascensão Falando 4M, eu sou Chaves na quebrada Extra, extra me matou 13 pessoas enganadas Não é 13 pessoas enganadas Como é que eu mato, eu passo a improvisada Você é o Chaves Lembo, a sua rima é falsa Trombou com o Yogi e fez pipipi nas calças Se eu sou o Chaves, é que sou eterno menino Melo morando no barril, eu vivo minha vida sorrindo Eu tenho meus amigos, vai que se foda o Kiko Você ganha de mim, mais fácil caçar churrimino Pou, 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 pou Palmas, palmas, palmas E aí, jurados, é com vocês, jurados Esse foi o primeiro round, hein? No 3, 2, 1 A Jota levou o primeiro Marado está perdido em Yogi Por que tudo que vai? Volta! Por que tudo que vai? Volta! Por que tudo que vai? Volta! Volta com as duas mãos lá pra cima, então, todo mundo Quem tá nesse lado, levanta a mão Quem tá aqui, levanta a mão Quem tá lá no fundo, levanta o anão E vem geral com as duas mãos pro alto Né, DG? Sou o melhor principal Levanta o anão, levanta o anão lá Vem, anão, chegou o seu momento, parceiro Tá ali, cara Aí, a história do anão que te amava Ele mesmo, ele já tá morrendo Vai, levanta o anão Vai, levanta o anão Vai, levanta o anão Vem, vai, levanta o anão E vai, vai, levanta o anão Clica no gostei aí, certo, YouTube? É, na roja, tamo junto, tá Vem geral Vem geral, vem geral Vem, e vem no ouro Vem, vem, ó Essa é a história de um anão que te chamava Vai, não deixava Ok Vai, não deixava Vem, essa é a história de um anão que te chamava Vai, não deixava Ok Mas o anão já te chamou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai zoada de chapa Jogou cá Quinabla Porque eu sou nego chucro e agora pra ganhas de mim Seu pistola é ruim, cê deve tá ficando maluco Ele falou que era o Chaves Por isso que agora consome Você é um eterno menino Rap é coisa de sujeito homem Rap não é coisa de sujeito homem Rap é coisa também de menino Que muda a vida de vários meninos Que tá em casa e aqui me assistindo Então você aprende Aqui você é um larápio Te batendo, evitando a fadiga Ó a mensagem de tanga mandápio É de tanga mandápio Mas agora eu te bato Você que é um larápio Achar que vai ganhar Cê não tá no céu Larga e me vai vender Sapato, chapéu Sapato, chapéu E roupa usada Igual as rimas do Yogi Que ela é decorada E na batalha pra mim Você apanha demais Falaram Yogi A Jota ele gritou É você satanás Só que eu Não sou satanás Agora eu te bato Eu rimo demais Sabe por que? Aqui eu vim do anonimato Quem tirou só sete vidas Outro gato Outro gato Mas essa sua rima Ela é de outro fraco Se cê é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã velho será Não adianta Passar 15 anos E você ainda não aprende a rimar Mas não assim É o rimo melhor Que você representa Esse P E é só rimar fraca Que é clichê Uma doce fuder Não se misturem Com essa gentalha Não se misturem Com esse idiota Cê tá perdendo a batalha Show ruim Contar tudo pra sua mãe A Jota Terceiro Mais alto Final dos e três Doi Terceiro Round Na Cone E aí Isso eu gostei Eu acho que merece Por que eu não gostei Aí tio Tô tivendo Aí né mano E alguém começa Merece mais vibe Né A Jota responde Obrigado Falezinho Aí DG Você vai ser o tal Vite Tá ligado E tem que ser o seu melhor E vocês tem que vir na melhor energia Na melhor Você já levanta as duas mãos lá pra cima Levanta a mão aí tio Levanta a mão aí também Levanta a mão mano Levanta a mão Levanta a mão aí mano Levanta a mão geral É isso aí caralho Levanta a mão porra Levanta a mão todo mundo Certo Mão pra cima Levanta as suas mãos família Vem Oh 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 Yeah oh Yeah oh Yeah oh Vai 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 Visco ter rita ali pra bater o meu Que hoje em dia a minha levada é venenosa Vem Vem Tipo o cara do doberto de Nobrega Domina essa porra e a praça é nó Vem 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 Caralho 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 Yeah 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 3 2 1 Rima Mandando rima boa Mandando rima bela Porque eu tô almejando o topo dessa tabela Rimando muito A cada rima um sentimento Eu tô no topo Você é zona de rebaixamento Zona de rebaixamento deve ser porque eu sou timão Só que eu sou o meu time em qualquer ocasião Só que você sabe Que aqui você é pose Hoje zona de rebaixamento Mas você lembra de 2012 De 2012 ganhamos a liberta Também o mundial Com a mente aberta Corinthians ou seu Cássio Não é nada verdadeiro Abandonou seu time por conta de alguns cruzeiros Por conta de cruzeiro Ele fala de dinheiro Ele fala ali do Cássio Como se fosse um parceiro Eu posso até seu Cássio Dinheiro não me define Mesmo trocando de lado Eu sou ídolo do seu time E tu rodou meu time junto com outros 10 Então eu vou rimar Pois eu sou camisa 10 Sabe por que rimando? Não tô no epilogo Corinthians ou vadimira É mais de 800 jogos Ele fala que eu sou ídolo Com outros 10 Deve ser porque é um jogo Cada um tem seus papéis Por isso que nós quer o ouro E nunca o bronze Aprende é o time inteiro Nós ganha medalha os 11 Nós ganha medalha os 11 Mas só um vai ganhar bola de ouro Só um é com a camisa 11 Então não adianta Você é desgatante Tenta ser atacante Resolve com o centroavante Só um ganha a medalha de ouro Isso é verdade A bola de ouro Pra poucos é uma realidade Eu sou tipo cristiano Aqui deixa o meu suor Você pode dizer que não Mas eu sou o melhor Ô Bilhão Foi muito barulho pra essa batalha Aí mano Juradas em 3 2 2 a 1 2 a 1 Sete e alguém passando Para a próxima fase Ana Rosa É muito barulho Para o AJ Que rimou muito também Mais um